Oi gente, cheguei uma ótima tarde pra você e agora que você tá muito bem informado, né, com o SBT Interior 1ª edição, você fica comigo mais uma hora pra continuar a semana especial de Dia das Mães, que tá chegando domingão, né? E olha, de uns anos pra cá, muitas mulheres passaram a priorizar a carreira e por isso adiaram um pouquinho o sonho da maternidade. Hoje em dia é comum, né, a gente ver as mamães de primeira viagem com 35, 40, 45 anos. E nessa fase, muitas mulheres encontram-se já numa situação financeira mais estável e se sentem mais seguras pra educar o bebezinho. E é esse o nosso tema de hoje. A gente vai conhecer mamães lindas que engravidaram nessa fase da vida. E a gente vai conversar com elas, conhecer as histórias, saber dos medos, das dificuldades, do que a gente tem que pensar nessa fase. Então se você tá em casa e tá pensando em engravidar, já passou dos 35, o que que você tem que pensar? O que que você tem que priorizar? Será que tem que passar pelo médico? Será que tem que tomar alguns cuidados a mais? Esse é nosso assunto do SBT e você de hoje. Mas como é quinta-feira e você já sabe, antes da gente bater esse papo, a gente vai conferir a última fase das quartas de final da Batalha dos Trucks, aqui do Quintal Food Park. Quem vai batalhar hoje? It's Pizza e também X-Picanha. É, isso mesmo. E também Kiatai e também Texas Burger. Vamos dar uma olhada. Oi, gente. Tô chegando pra participar de mais uma das eliminatórias das quartas de final. Sabe o que é legal hoje? Hoje vão ser duas batalhas. Somente hoje. Quem será que vai ganhar? Quem vai pra final? Bora conferir. Tô aqui com o Fernando, que é do truck da It's Pizza e ele está batalhando com o X-Picanha. Como tá a expectativa pra essas quartas de final? Tá bem corrido, tá bem concorrido também. O público, graças a Deus, aumentou bastante. Estamos na expectativa, né? Porque, assim, o hambúrguer aqui é muito procurado, né? A gente tem esse negócio que a gente já leva com a gente já e tem um pouco de receio, assim, mas não tem problema não. A gente vai competir e tentar chegar na semifinal. Tava olhando e saíram bastante pedaços já, né? Sim, graças a Deus, saíram bastante pedaços. Graças a Deus o pessoal tá vindo por causa dessa, dessa, dessa... Da batalha. Da batalha, da programação que o SBT tá fazendo aqui. O pessoal tá vindo, comprando essa ideia, tá muito legal isso. Tá valendo a pena a batalha, não tá? Muito, tá valendo muito a pena, muita pena. Boa sorte. Obrigado. X-Picanha. São eles que vão competir com a It's Pizza. Gente, só que agora eu quero saber como tá a expectativa, tem promoção de lanche, como tá? Ai, tá meio tenso a batalha, né? Porque a gente tá com o It's, que é um pouco corrente forte, né? E outra coisa, tá vindo bastante gente procurar pedir a palavra-chave dos lanches, então tá sendo muito bom. Valeu a pena? O SBT tá colaborando? Muito, muito. Tá bem legal a batalha. Todo mundo tem que vir conferir, né? Tá vendo só, gente? Vocês estão perdendo. Agora me fala, tem promoção pra hoje aí, pra essas quartas de final? Sempre, sempre tem promoção aqui no X-Picanha. Então, sempre fazemos uns combos com a turma aqui dentro, com o pessoal do Gelatos aqui, o torcidinho. Hoje temos promoção que ganha, na compra de qualquer lanche, ganha uma casquinha de sorvete e mais uma lata de refrigerante. Gente, tá vendo só, ou seja, tá valendo a pena vir aqui. Tá, toda quinta-feira temos ótimas promoções. E vamos pra final? Se Deus quiser. Então, boa sorte. Obrigada. Agora eu estou aqui na nossa outra batalha dessa quarta de final, com a Malu e a Mi. Elas são do que a Thai. Gente, elas estão na disputa com o Texas. Fala pra mim, o que vocês acham? Dá pra ir pra final? Ah, olha, o Texas é um adversário de respeito, né? Amigo nosso. E a gente sabe que ele vende muito, mas a gente tem que estar confiante. Então, vamos pra cima dessa final aí. Isso era uma boa divulgação, que tá bem cheio. Tá lotado. Os amigos vieram de novo. Os clientes do restaurante vieram pro quintal. A gente tá com força total pra avançar. E é claro que deve ter promoção especial pra essas quartas de final? Ah, com certeza. Nós trouxemos nosso bolinho de camarão, bolinho de salmão e os dois estão sendo vendidos 3 reais cada. Assim, tá divino. E a galera tá curtindo? Tá curtindo. Curtindo bastante. E aprovando. Ou seja, partiu pra final. Olha, pra mim, pra ela, a final é nossa. A gente vai saber daqui a pouco, né? Pois é, vamos aguardar o resultado. É já, já. Sim, é o Rodrigo quem está competindo com o que é a Thay. Como tá a expectativa? Acha que vai pra final? O que você tá achando? Vai sim, não vai? Com certeza, né? A gente fica ansioso, fica receioso, mas vai dar certo. A gente vai estar na final. Tá saindo bastante lanche? A galera tá vindo pra essas quartas de finais aqui? Está, a procura tá bem grande também. Tem as promoções, a turma tá gostando. E o lanche é gostoso, né, gente? Vem comer Texas Burgers. Sinta a diferença. Tá vendo? Só aí a galera tá adorando essa promoção, não tá, Rô? Tá, tá adorando. Vem aqui, vem a ver qual a promoção do dia. Promoções especiais, tentadoras, com saborzinho delicioso. Só o convite tá feito, vem pra cá. Sim, sim, sim. Chegamos ao final dessas quartas de final. Emocionante, não foi? Nossa, demais. O coração não tá aguentando mais. O negócio tá... Gente, tá todo mundo tenso. Tá todo mundo tenso. E na hora das contagens, então, é coração a mil. Gente, é voto a voto, é impressionante. É muito acirrado. Muita emoção. Como hoje tivemos duas batalhas, vamos apresentar primeiro o resultado da nossa primeira batalha. Aqui, ao meu lado, tenho Texas. E tenho também... Que a Thay. Muito bem. O resultado dessa noite entre Que a Thay e Texas Burgers ficou com... Que a Thay. Muito bem. Parabéns, meninas. Parabéns, Texas, também. Que foi muito bem na competição. Isso aí, isso é que é legal. O espírito esportivo. A galera aqui é muito bacana. E eu tenho aqui já outro resultado. Vou apresentar o pessoal que tá aqui do meu lado. Coraçãozinho já tá mil. Tenho aqui... X-Picanha. Muito bem. Tenho também... X-Pizza. Muito bem. E o resultado final dessa batalha entre X-Picanha e X-Pizza, dessa vez ficou com... X-Picanha. X-Picanha. Lembrando que a diferença foi mínima. Foi pouco, foi pouco. Prevaleceu, assim... E hoje, o movimento aqui foi muito bacana, não é verdade, menina? Foi ótimo. Foi ótimo. O movimento foi bacana. Todo mundo batalhou, justamente. Todo mundo unido. Todos os seus clientes escolhendo o seu truque preferido. Foi bem legal. Bem legal. E semana que vem estaremos aqui para as semifinais. Por isso, a todos os participantes, nosso muito obrigado. E até semana que vem. É isso aí. Mais uma super batalha. Você que está acompanhando não pode perder de jeito nenhum. Quem será que vai ganhar, né? Mas, ó... Não existe, né? Um vencedor. Porque você que já conhece o Quintal, você já sabe que todos são maravilhosos, deliciosos. Quando o quesito é qualidade, todos vencem, né? E tem promoção imperdível para hoje, válida somente para hoje. Você compra um produto e ganha outro do mesmo valor. É só você consultar os truques participantes. Então, já sabe. Corre para o Quintal hoje e aproveite essa super promoção. Lembrando que para participar você deve falar as palavras-chave do dia. Que hoje são Dia das Mães no Quintal. Prestou atenção? Dia das Mães no Quintal. Essa super promoção é válida somente para hoje no Quintal Food Park, nos truques participantes. Vou repetir. Dia das Mães no Quintal. Você tem que falar as palavras-chave para participar, ok? Compre um produto e ganha outro no mesmo valor. Aproveita, pega toda a sua família e vai para o Quintal ainda hoje. Ok. Vamos lá. Vamos continuar o nosso programa. Agora eu quero falar de saúde e cap para você. Olha quantos prêmios, gente. É especial Dia das Mães, hein? Então, aproveite. Já pensou que presentão para ela? Primeiro, segundo e terceiro prêmio. 10 mil reais cada. Quarto e grande prêmio, 500 mil reais. Gente, já pensou quanta grana? E tem também os giros da sorte com 10 chances de você ganhar 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. Está bem recheado, hein? O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia 14, que é o Dia das Mães. Às 10 horas da manhã você acompanha aqui, hein? E para concorrer, você já sabe, é só comprar o certificado de contribuição que custa essa semana 20 reais. E você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Então, atenção, São José do Rio Preto e toda a região, 4 grandes prêmios mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado por 20 reais, faça o bem, concorra aos prêmios e é claro que eu estou torcendo muito por você. Esse é o Saúde Cap, aproveite. E agora a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente já começa o SBT e você falando sobre as mamães maduras, as mamães que resolveram ter os seus bebês e realizar o seu grande sonho depois dos 35, 40, 45 anos. E se você conhece alguém ou se enquadra nisso daí, você vai bater um papo gostoso junto com a gente, participar do programa através do WhatsApp. E também saber o que será que elas pensam, como será que foi essa gravidez, esse sonho, planejar a vida como mamãe depois de certa idade. Será que realmente tem preconceito nisso tudo ou não? Daqui a pouco eu volto, não sai daí. Meio dia e 31, voltamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Hoje a gente está falando a respeito das mamães que decidiram ter os bebês depois dos 35, 40 anos. A gente vai bater um papo com elas a respeito disso. Mas antes, eu tenho uma super dica para você que quer crescer na vida, investir em educação, ter uma qualidade, garantir um futuro melhor. Gente, na Uniplan você pode, presta muita atenção, pagando mensalidades de apenas 169 reais, só isso. Na Uniplan você conta com professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o que é melhor, gente? Você paga só 50 reais de matrícula, só isso, para estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E ainda conclui o seu curso superior sem dívidas, não é ótimo? É isso que você ouviu, não tem pegadinha, não. As mensalidades são de apenas 169 reais. Gostou? Aqui você pode sim. Faça já a sua inscrição, que é gratuita, através do site. Aquivocêpode.com.br. Acesse agora. Ou então ligue no 0800 725 0045. 0800 725 0045. Mensalidades de 169 reais, não dá para perder de jeito nenhum, né? É o investimento certo no seu futuro, ok? E agora vamos começar a bater nosso papo, porque as minhas convidadas já estão aqui. A Flávia Mazocato, que é psicóloga. A Fernanda Ferreira da Silva, mãe da Luísa. E a Roberta Fernandes, advogada, que está gravidinha aqui, que vai falar com a gente. Eu acho que eu confundi, né? A Flávia, a Fernanda, não está certa. A Fernanda, que é mãe da Luísa. E a Roberta, que está grávida do Benjamim. Quantos meses que você está? Sete meses. Sete meses, Roberta? Ai, que gostoso. Ai, que delícia o Benjamim chegando por aí. Ontem vieram bebês maravilhosos aqui, que eu tirei foto, peguei no colo, matei a saudade. Tudo bom? Seja bem-vinda, Flávia. Prazer é todo meu estar aqui. Que bom, que gostoso, né? Falar de gravidez, falar de mãe, falar desse amor tão gostoso. A semana aqui está super especial. Já recebi mães maravilhosas, mães poderosas na segunda-feira, que criaram seus filhos com muito amor, com muita dedicação. E mães de 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de conversar com elas. E é aquilo que eu falei aqui na entradinha do jornal. Eu acho que talvez vocês concordem comigo. Eu acho que não importa quando a gente é mãe. O que importa é quando a gente consegue realizar esse sonho na nossa vida, né? A hora que acontece, aconteceu. E é muito bem-vindo. Concorda comigo? Concorda, Flávia? Sim, concordo. Havendo planejamento ou não, a partir do momento que a gente descobre a gravidez, a gente começa a se preparar. O nosso corpo por si só se desenvolve, se prepara pra isso sozinho, né? Mas a gente tem que se preparar emocionalmente pra lidar com essa nova situação. Que gostoso, né? E a gente dá conta. Bom demais. E, Fernanda, me diz uma coisa. A sua filhinha tem quantos anos? Ela tem seis anos. Seis anos. Seis anos, é. E você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe com 40 anos. 40 anos. E você fez alguma fertilização ou foi natural? Não, foi natural. Natural. Tanto é que eu descobri a gravidez 20 dias depois. Olha, que gostoso. É, foi muito bom. Nossa, é uma alegria imensa. Ai, que coisa boa, né, gente? E Roberta, e você tem quantos anos? Eu tenho 35. 35. É a sua primeira gravidez também? É, primeira. Primeira. E foi fertilização ou foi natural? Não, natural. Natural também. Você tava tentando fazer tempo ou não? Não. A gente tinha estabelecido uma meta que seria em 2016 que a gente iria engravidar, mas não sabíamos se ia ser no começo, no final do ano, e aí foi no final do ano, foi em outubro que a gente engravidou. E você esperou os 35, até a gente tava falando, programou pra chegar nos 35 ou realmente? Assim, eu tinha uma programação, mas foi a vida mesmo que fez com que fosse dessa forma. Eu me formei com 25 anos, aí só então que eu conheci meu marido, aí a gente foi namorar, namoramos 6 anos, pra depois casar e aí pra depois pensar em ter filho. Então a gente tem 3 anos e meio de casamento, e aí o filho veio nessa hora, assim, ah, vamos ter um filho agora. Que gostoso. E Flávia, você como psicóloga, no consultório, você vê muito isso, tudo isso que dizem do empoderamento feminino, do crescimento da mulher na carreira, nos cargos mais altos, essa cobrança, essa responsabilidade da gente ter que dar conta de tudo, né? E ser poderosa todos os dias. Isso você acha que realmente contribuiu pras mulheres terem filho um pouco mais tarde? Sim, as mulheres hoje, elas procuram se organizar profissionalmente, financeiramente. Então a mulher, ela estabelece outras prioridades antes da maternidade, o que não acontecia no passado. Antes a mulher pensava basicamente em ser mãe. Então hoje a mulher, ela estuda, ela se prepara, né? Ela faz uma faculdade, ela faz uma pós, ela quer ter estabilidade financeira dela. O casal muitas vezes se organiza financeiramente pra estar recebendo esse filho e poder oferecer pra ele todas as coisas que são necessárias pra essa criança e pro bom desenvolvimento dessa criança. Então a mulher, ela passou a ter uma outra postura pra vinda desse bebê. Então ela planeja muito mais do que necessariamente aquela questão de que, ah, eu sou mulher e eu tenho que ter filho lá pros 25 anos, mais ou menos nessa idade. Então ela vive outras fases e outras prioridades da vida dela pra depois decidir esse momento de ter filhos. Então às vezes não há um planejamento da idade, mas assim, já sabe mais ou menos depois de que idade ela vai estar preparada, o que ela deseja iniciar essa fase da vida dela. Tá, porque antigamente era o contrário, né? A mulher primeiro planejava casar, ter os filhos e estar bem dentro de casa com o marido e os filhos. Se dessa, ela trabalhava. Né? Exatamente. Não era assim? Agora o negócio não tá mais esse, né? Se der o caso, se arranjo seu, se eu conseguir encontrar alguém pra ficar comigo, ótimo. Se não, eu tô bem independente. Então a valorização do papel da mulher na sociedade, de tudo que ela pode fazer e contribuir pra sociedade, né? Numa condição até de igualdade dos homens, né? Isso é muito bom. Então ela começou a priorizar as necessidades pessoais dela e não a necessidade de uma sociedade, de ter filhos, de desempenhar esse papel, mas de fazer coisas que são importantes pra sua satisfação pessoal. E o casal acaba, na verdade, conversando sobre tudo isso, porque a mulher também tem um papel muito importante na contribuição do rendimento familiar, de tudo que é preciso. Então com filhos, muitas vezes ela vai parar porque esse filho precisa dessa atenção, ele tem necessidades numa fase de desenvolvimento que o papel da mãe é muito importante. E a rede de apoio que ela também tem. A voz, né? Às vezes terceirizar o cuidado desse filho pra ir numa escola, numa creche, alguma coisa assim. Então tudo isso hoje a mulher pensa, aliás o casal pensa pra poder tomar a decisão de ter um filho. Perfeito. E essa semana eu recebi aqui um médico especialista em fertilidade, né? E ele conversou comigo que tudo isso mudou, tudo isso é muito bom, mas uma coisa que não mudou foi o nosso envelhecimento do corpo, né? Isso não mudou e isso não acompanha, né? Todo esse desenvolvimento. E o envelhecimento junto dos nossos óvulos também, né? Me fala uma coisa, Fernanda, você teve com 40 anos, né? Como que foi pra você? Você escolheu ter com 40 anos? Você viveu tudo isso ou realmente você estava com dificuldade de engravidar? Não, não tinha dificuldade. Eu realmente vivi isso. Você escolheu ter com 40 anos? Escolhi ter com mais idade, realmente. E você teve algum acompanhamento médico? Você precisou fazer? Você foi ao ginecologista? Porque tem muita gente em casa que tem essa dúvida. Exato. Não, eu só tive o acompanhamento com obstetra mesmo. Normal, ele com certeza teve a preocupação, porque eu já tinha de 39 para 40 anos quando engravidei. Então, ele tinha a preocupação toda de uma mulher que tem mais de 40 anos, tem mais de 35 anos. Mas a minha gravidez foi muito tranquila, demais. Até estava conversando com elas, né? Que foi assim, muito tranquila. E a Luísa não queria nascer. Nossa, estava demais. Ela estava adorando. Mas assim, com relação a essa questão da ovulação, foi tranquila. Ele até se surpreendeu. Falei assim, nossa, você está super bem, está ótima, continua assim. Foi fértil, tudo certo. Exatamente. Fez todos os exames. Foi cesariana, seu parque? Foi cesariana. Com 41 semanas. E a gente tem foto, né? Da Luísa? Tem, tem foto da minha princesa. Vamos dar uma olhada, princesa. Aê! Que graça, linda. Parabéns. Agora ele está com 6 aninhos, é isso que você falou? Ela está com 6 anos. 6 anos. Na pré-escola. Que gracinha. Daqui a pouco o Benjamim está aí, hein? Daqui a pouco a gente vai mostrar a foto do Benjamim, logo, logo. Olha lá que alegria. Que gostoso. E o que você acha que é a coisa melhor de ser mãe aos 40 anos? Tudo bem, a maturidade eu acho que é fundamental, né? Que você já aprendeu muito mais do que uma moça de 20 anos. Exato. Mas o que você consegue mais curtir com a Luísa, por ter 40? É ter mais tempo, qualidade de vida? Eu acho que é essa questão do tempo. Eu tenho assim, mais tempo, assim, a qualidade de tempo. Eu dedico mais qualidade de tempo para ela. A quantidade, na verdade, assim, eu trabalho normal o dia inteiro e o meu tempo é à noite. À noite é aos finais de semana. Mas eu acho que a qualidade é muito melhor. Eu brinco com ela, eu dou muita atenção para ela. Então, assim, eu acho que é bem diferente, porque você já tem experiência em lidar com certas situações com a criança. Eu estava conversando com a Flávia, né? Dependendo da situação que você tenha, você sabe lidar melhor conversando, expondo aquela questão para ela. Então, é muito mais tranquilo. Flui mais naturalmente. Gostoso. E você, Roberta? Agora me conta com detalhes. Como é que foi? Você casou com... Eu me casei com 32 anos e a minha médica ginecologista já me acompanhava há uns... já faz uns 5 anos. E quando eu me casei, aí meu marido fizemos todos aqueles exames para ver como que era. E aí ela falou, ó, tá tudo normal. Aí, com o passar do tempo, ela me falou assim, quando você chegar nos 35 anos, a gente vai pensar, ó, você quer engravidar agora? Ou a gente vai ter algum procedimento, às vezes, dependendo como que tiver a sua condição de óvulo, para ver se vai fazer congelamento, algum tratamento ou não. Só que aí a gente veio fazendo uns exames hormonais. E pelos exames, meus óvulos estavam compatíveis com uma mulher de 26 anos. Ô, que maravilha! Então, ela falou, olha, tá tudo certo, pode ir esperando. Aí chegou, nós lá, esse ano vamos engravidar, aí deu tudo certo. E a minha gravidez, minha gestação muito tranquila. Eu não tive nenhum problema, nem diabetes, pressão alta, nada, nada, nada. Pelo contrário, tá tudo muito bem. O Benjamim tá se desenvolvendo super bem, já tá com 1,2 kg. Nossa! Grande! E a expectativa de nascimento dele é 29 de julho. Tá, e você pretende ter normal? É, a gente não decidiu. Então, colocamos lá como cesariana, mas se eu tiver condições de parto normal, minha mãe teve duas gravidez, as duas gestações foram parto normal. Se eu tiver condição, eu pretendo ter sim. Mas, assim, não é uma coisa que tá assim, ah, obrigado eu fazer parto normal. Então, eu não coloquei isso na minha cabeça. Então, se eu chegar lá e der tudo certo, vai ser parto normal. Senão, a gente faz uma cesariana. Muito bem. E olha, a Organização Mundial da Saúde diz que nos últimos 20 anos, o índice de mulheres que tiveram filhos acima dos 35 anos subiu 49,5%. Muito, né? Muito, subiu bem. Teve uma mudança muito significativa em relação, existem algumas pesquisas, uma pesquisa, acho que no final de 2016 ou 2015 do IBGE, que fala que há uma média de 5% do número de mulheres que aumentou, aumentou o número de mulheres que passaram a ter filhos depois dos 29 anos. E teve uma diminuição das mães entre 24 e 29 anos. Então, assim, as mulheres realmente estão se preparando para ter filhos numa idade maior do que naquela faixa etária que as nossas mães ou avós tinham anteriormente. É, mas eu acho que isso é cultural, é educacional. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente adquire cultura e a própria expectativa de vida que aumentou muito. Então, ser mãe aos 40 anos, você vai criar seu filho normalmente. Não vai ter problema nenhum. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar de preconceito. Será que tem algum preconceito em cima disso, né, gente? Vamos ver. Será que a gente está tão evoluído assim, né? Vamos ver, vamos ver. Tomara que sim, né? Eu quero contar para vocês, olha, que eu fui passear essa semana. Eu fui lá para Jales. Eu não conhecia Jales, conheci e adorei. Eu fui conhecer o edifício Murano. Olha, se você quer se mudar, mora em Jales ou pertinho de Jales ou então quer fazer um investimento, ótima oportunidade para você. Veja. E o apartamento decorado ficou uma graça. Bem aqui no centro de Jales, viu? Você vai poder fazer tudo a pé se você quiser. A arquitetura é moderna, a fachada vai ficar incrível. O terreno aqui tem mais de 1.500 metros. E as obras estão super aceleradas. Você vai poder se mudar em dezembro de 2017. E área de lazer não vai faltar por aqui, viu? Quadra poliesportiva, área gourmet, churrasqueira, salão de festas. Tem também a portaria remota. Muito mais segurança, privacidade e também redução de custos na hora do condomínio. Agora vamos conhecer as plantas. Tem a de 76 metros quadrados, muito bem distribuída, que eu tenho certeza que você vai adorar. E agora as coberturas com 152 metros quadrados. E lembrando que todos os apartamentos aqui tem sacada pra você. E duas, três ou quatro vagas de garagem. Então aproveite. Agora e se eu te contar que todo esse financiamento você vai fazer com a segurança da Caixa Econômica Federal? Então tá esperando o quê? Faça como eu, venha visitar o apartamento decorado. Aqui em Jales é o edifício Murano. Tá esperando por você. Já pensou? Apartamento novo em dezembro de 2017. Não dá pra perder, né? Não dá pra perder mesmo, ó, oportunidades que passam assim. Então vai lá, visita o decorado, faça como eu, agende a sua visita. Fica bem no centro de Jales, na rua 17, esquina com a rua 6. Mais informações você acessando o site, tem tudo lá, tá? Bandeempreendimentos.com.br. Tudo junto. Bandeempreendimentos.com.br. Ou dois telefones, 173621-2661, 1799741-2807. Vai lá dar uma olhadinha no apartamento que tá show. Em dezembro agora já fica pronto. Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já já pra bater mais papo junto comigo, tá bom? Voltamos e olha, já pensou uma notícia boa bem no Dia das Mães? É, o SPK pode ter pra você, viu? Especial Dia das Mães. Primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil reais pra você. Quarto prêmio, 400 mil reais. E ainda tem os giros da sorte com 10 chances de você ganhar 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, que é Dia das Mães, dia 14. Às 9 horas você acompanha aqui na nossa casa. E pra concorrer é só você comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais. E você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então atenção, você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda a região. Quatro grandes prêmios mais os giros da sorte. Compre já o seu certificado que custa 20 reais. Faça o bem, concorra aos prêmios e eu tô torcendo por você juntinho com o SPCAP. E olha, gente, a gente conversou com a Elisa essa semana. A gente fez aí um vídeo com ela muito bacana. E ela é uma super mãe, faz muitas atividades com os filhos. E esse vídeo ficou muito lindo. A gente ia passar nessa semana aqui no Dia da Super Mãe, mas não deu tempo. Elis, um beijo pra você. A gente vai mostrar o seu vídeo agora. Antes de começar o corre-corre do dia, todos se reúnem para o café da manhã em família. Neste momento, a Elis conversa com os filhos, o Robinho de 9 anos e a Lívia de 7, para saber das tarefas da escola. Assim que terminam o café, a mãe já começa outro trabalho. Auxiliar a criançada na lição de casa. E não pense que terminou por aí. Bom, a Elis deu uma paradinha. A Lívia tá ali, ó, terminando a lição. E é todo dia assim? Todo dia é isso. Todo dia é essa rotina. Essa loucura toda, acordando cedo, todo mundo com um café da manhã e tarefa e as outras atividades que eles fazem durante a semana. E depois trabalho e depois às vezes reunião, às vezes um curso, às vezes a música e vamos lá. É tudo ao mesmo tempo. Porque, ó, só pra você de casa entender. São essas tarefas de casa. Você ainda trabalha no salão. Isso. Porque ela tem um salão. Você ainda dá alguns cursos de música. Isso. Você ainda toca fora também com o marido. Isso. Cuida dos filhos. Cuida dos filhos. Cuida da casa. Não pira, gente? Não fica doidinha? Quase. Quase, Tati. A gente tenta, assim, não pensar muito nas atividades. Vai acontecendo, vamos fazendo e tem que fazer e dar conta do recado, né? Mas a supermãe, que também é cabeleireira e musicista, encontra tempo para fazer uma das coisas que a família mais gosta. Tocar e cantar. E o bacana é que as crianças também acompanham. Pois é, essa supermãe não para nenhum minuto. Mas não pense que foi sempre assim. De acordo com a própria Elis, o início de tudo foi bem complicado. Cozinhar, pra mim, foi o mais difícil. De tudo, assim. Gente, ela faz mil e uma coisas e o cozinhar foi mais difícil. Foi, foi. Eu não imaginava fazer duas coisas ao mesmo tempo. As quatro bocas do fogão funcionando ao mesmo tempo. Eu ficava estudando aquilo. Isso é uma ciência muito complicada, né? Mas hoje dá conta que é uma belezinha. Agora sim, mas o Robson já comeu muito arroz queimado. Situações que nunca preocuparam o marido Robson. Que nunca duvidou que a Elis seria uma supermãe. Pode-se dizer que é realmente uma supermãe? Ela é uma supermãe, pode. Com certeza. Pra dar conta, né? Se fosse eu, no caso, eu não daria conta do que ela tá fazendo, assim. E mesmo tendo uma vida agitada, sim. Ser mãe, ou melhor, uma supermãe, é uma das maiores alegrias da Elis. Eu me tornei mãe, então eu tinha que ser mãe e dona de casa. E aí você pensa, meu Deus, como eu vou desempenhar essa função? Sabe? Mais uma função. Eu trabalho fora, eu tenho que ser dona de casa. E agora eu tenho que cuidar de uma criança. Então, você fala, meu Deus, e agora? Mas ser mãe é muito, é instinto, né? Então, Deus te prepara pra aquela função, né? As outras, eu acredito até que não. A gente tem que aprender, desenvolver ao decorrer, ao longo da vida. Mas o ser mãe, não. E uma supermãe, então, aí que surge mesmo. É, é verdade. E aí, mãezona, parabéns, viu, Elis? Um beijo grande pra você. E um beijo também pra vocês que estão participando aqui pelo WhatsApp. Olha, o Andrius de Arassatuba, um beijo pra você. O Ed de Arassatuba também. Um beijão, Ed, muito obrigada. Tá sempre participando aqui. Ah, oi, Mira, gosto muito do programa. Sou louca pra ser mãe. Não tem preconceito nenhum. Com 15 ou com 40, tanto faz. É a Keila, um beijo, Keila, pra você. Mira, fui mãe aos 39 anos. Minha bebê tem 4 meses. Rejane de Valparaíso, beijo pra você. Mira, adoro cuidar da Maria Júlia. Internamos ela quando ela tinha 6 meses de vida. Hoje ela tem 1 ano e 7 meses. E eu me dedico muito pra cuidar dela. E mandou a fotinho dela. A mamãe dela é a Beatriz. Vamos mandar aqui um beijo pra Beatriz. Eles estão curtindo lá do hospital, o SBT e você. Então, ó, um beijo a todos do hospital. Tem duas fotos. Vamos tentar mostrar. Toda a equipe tá aqui do hospital. A Nenê e a mamãe Beatriz. Vamos ver se essa foto dá pra mostrar aqui. A galera do hospital. Um beijo a todos, dedicando. E aqui a foto da Maria Júlia. Um beijinho pra Nenê e pra mãezona que tá acompanhando no hospital. Há 1 ano e 7 meses a filhona. Com toda a força do mundo. Um beijo, força, é isso aí. Mãe é assim mesmo. Um beijo grande pra você, mamãezona Beatriz. E obrigada por estar acompanhando o programa, viu? Parabéns. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Né? A gente fica segurando o choro. Porque essa semana tá difícil, viu? Essa semana tá difícil. Parabéns. Gente, e me fala uma coisa. A tranquilidade de ser mãe após aos 35, após aos 40 anos. A gente falou um pouquinho de preconceito aqui também, né? Vocês tiveram isso? Alguém falou pra vocês. Ai, mas quando você tiver 50, seu filho vai ter 10. E aí? Né? Teve algum chato que falou isso? Ou passou isso na sua cabeça? Na sua cabeça? Teve algum ou não? Isso aí tá acabando. Então, durante a minha gravidez, não tive isso. Mas depois que eu tive a Luísa, já tava com 1 ano e pouco. Uma senhora, eu tava na fila, não sei, não lembro agora aonde. Ela falou assim, você é a avó dela? Eu olhei pra cara dela e falei, como? Ai, que raiva. Então, assim, eu não tive esse preconceito, né? Porque trabalhava num lugar que tinham pessoas de todo tipo, né? Então, assim, a gente não tem... Eu, pelo menos, não sofri esse preconceito, né? Porque é o que a Roberta falou, é a coisa cultural, né? É a cultura, é a educação, tem todo um... Você também não, né, Roberta? Não, no meu caso, eu não tive preconceito nenhum com a gravidez. Muito jovem. O meu preconceito, assim, o que eu sofri é porque o meu marido é 7 anos mais jovem que eu. E se você olhar pra gente, não nota nada. É super compatível. Só que as pessoas, às vezes, a própria família. Tipo, minha mãe, quando eu comecei a namorar com ele, falou, você tá louca? Você vai namorar um menino tão mais jovem que você? Hoje não existe mais. Só que a gente passou por esse preconceito de idade em relação ao namoro e ao casamento. Agora, em relação à gravidez, não. Porque hoje tá bem normal. Eu me sinto até ridícula em ficar falando, assim, mulheres maduras, né? Porque eu tenho 40 anos e eu não me enxergo com 40 anos. A gente já fez programa aqui, Flávia, com mulheres de 50, de 60 anos que, gente, tem mais vitalidade do que eu, assim, de longe, de longe, de longe. Então, eu acho que esse negócio de idade é muito careta. A gente ficar falando da idade das pessoas. Ai, a idade. Ai, com 60 não pode, com 50 não pode. É um julgamento fora de época já, né? Acabou isso, né? Sim, essa questão que fala da idade da mulher pra maternidade tá muito voltada numa questão biológica, né? Dos riscos de uma gestação mais tardia, de alterações cromossômicas pro bebê. Mas hoje, a mulher atualmente, o índice de tabagistas diminuiu bastante. A mulher hoje vai muito atrás de um cuidado com a sua condição física. Então, as mulheres atualmente têm hábitos de vida muito mais saudáveis que lhes dão condição, né? De ter uma gestação, um parto e um filho em condições perfeitamente normais e iguais de uma mãe mais jovem. Perfeito. Então, às vezes, é um preconceito baseado em conceitos, né? Culturais, sociedade ultrapassados. Mesmo tendo uma base biológica, né? A gente sabe que diminui os riscos quando a mulher tem filhos mais jovens, né? Mas as mulheres hoje, elas estão muito mais conscientes da importância do autocuidado, né? Sobre o próprio corpo e do efeito que isso vai ter pra esse bebê e pro desenvolvimento dessa criança. É, e olha, muitos famosos, né? Muitas famosas tiveram filhos mais tarde. A gente tem fotos, né, produção? Vamos dar uma olhadinha nas famosas? Olha aí, Carolina Ferraz foi mãe aos 46 anos. Você dá 46 anos pra essa mulher? Imagina, né, gente? Olha que lindíssima. Vamos ver. Julia Roberts, aos 40 anos, foi mamãe também. Lindíssima. Carla Marins, 40 anos também. Luciana Gimenez, também aos 40. Mulheres poderosíssimas. Cláudia Abreu, 41. A Gretchen, aí, 44 anos, foi mãe. E por que não? Miriam Rios, 42. E a Solange Couto, 54 anos. E no depoimento da Solange Couto, ela falou que ela acha ridículo, ela usou essa palavra, ela acha ridículo ter um limite, né, da fertilização, um limite de idade pra fertilização das mulheres. É isso que você falou agora, né? Sim, as mulheres são muito mais ativas hoje, né? Então, tem outros fatores que pesam muito a favor da mulher nessa questão da maternidade. Exatamente. Então, quer dizer, quem tá em casa, quem tá na idade de vocês e tá naquela, engravido no engravido, engravido no engravido. Ah, mas já tá tudo tão arrumadinho na minha vida. Já trabalhei, já fiz o que tinha que fazer, tô estabilizada financeiramente, mas ainda tenho o sonho de ser mãe. Puxa, mas já passei dos 35, já passei dos 40. Vocês estão aqui pra isso, galera, pra incentivar quem tá em casa a realizar o sonho. Eu acho que tem mais é que engravidar mesmo. Se tem esse sonho, não deixa de ter, não deixa de realizar, porque é a melhor coisa que existe. Ser mãe, independente se é aos 15, aos 20, aos 40, aos 50, no caso da Solange. Então, tem que ter filho mesmo, tem que ter essa experiência única. A Eliana, né, gente? Eliana, aqui da nossa casa, 43 anos, linda, maravilhosa e gravidíssima. Ai, maravilha, maravilha. 35 eu não vou nem contar, né? Eu me sinto jovem ainda. Eu e meu marido fazemos programas de jovens, então eu me sinto jovem. E assim, o que eu queria falar é que a gente, às vezes, fala assim, ah, eu amo a minha mãe, eu amo meu marido, meus sobrinhos, minha irmã. Só que quando você for mãe, a partir do momento que você fala, eu estou grávida, a gente muda a maneira de andar, de pensar, de proceder, às vezes, uma atitude sua, você já não vai fazer igual. O amor que você encontra, a partir do momento que você fica grávida, pra quem quer ser mãe, é inexplicável. Então, assim, eu acho que quem passar por essa vida sem ser mãe, vai ficar faltando uma coisa pra realizar. Você pode ser a melhor profissional do mundo, morar na melhor casa, ter o melhor carro, mas quem não for mãe, vai ficar faltando. Eu acho que chega uma hora que falta, é isso mesmo que você falou, né? É porque a gente sai, a gente passeia, a gente viaja, mas e aí, né? E aí, você acorda meio-dia, num domingo, e daí? Então, assim, falta, tem que ser mãe. Quem tem esse sonho sabe o que você está falando. Tem mulheres que não têm, a gente até ia fazer um programa de mulheres que não querem ser mãe, né? Porque tem muita mulher que opta por não ter filho. Mas daí não tem esse sonho que você está falando. Mas eu não tinha esse sonho. E foi o casamento, e o meu marido, ele é alucinado por criança. Eu tenho dois sobrinhos e uma sobrinha, que é filha da irmã dele, e os meus sobrinhos e da minha irmã. E ele amava, ele ama essas crianças. E aí, eu falei, como que eu vou, não vou deixar ele ser pai, né? Comigo. Aí, eu falei, não, vamos ter filho. E despertou em você, Roberta. Eu disse, totalmente. Que delícia. E assim, eu não voltaria atrás de maneira alguma. Olha só. E se você, em casa, tem algum problema, né? Não pode ser mãe fisicamente. A gente também recebeu aqui uma mamãe de coração, né? Essa semana, que adotou duas crianças. E ela realizou esse sonho também. Então, quer dizer, há diversas maneiras que você pode fazer, realizar esse sonho, sim. Ela tem uma filhada e ela também adotou duas crianças. Então, também é maravilhoso. Eu tive o prazer, por algumas vezes, de acompanhar processos de adoção. E aí, assim, a gente é convidada para a festa de aniversário da criança. E a mãe te agradece, como se você falasse, você me ajudou a ter essa filha, sabe? Acho que é como a gente agradece a nossa médica, né? Que ajuda o nosso filho a virar o mundo. Então, eu tive, pela minha profissão, a oportunidade de participar de alguns processos de adoção. É lindo também, né? Também foi maravilhoso. Meninas, parabéns. Parabéns. Muita saúde para o seu bebê. Muito, muito, muito. Depois, manda a foto dele para a gente mostrar aqui, tá bom? Obrigada por terem vindo, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Flávia. Muito obrigada pelo programa de hoje, tá? Você de casa fica com Deus. Amanhã, sexta-feira, tem SBT em você a partir do meio-dia. Te espero, tá? Um programa lindo, com VT especial, o Dia das Mães, que eu fui para a rua fazer especialmente para você, tá bom? Um beijo. Te espero. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma